Boa noite, resultado importante, resultado que a gente fez confiança, resultado que a gente precisava, agora a troca nós fizemos, porque nós tínhamos naquele momento caído muito em rendimento, então a gente precisava fazer alguma coisa para poder recuperar o espaço que a gente tinha perdido, e eu acho que nós estamos agora no caminho novamente. Maurício, queria que você falasse um pouco se o planejamento para 2020 já está em andamento, em paralelo a essa reta final do Brasileiro. A gente vem trabalhando já pensando em dois, três anos, nós temos contratações de jovens que já estão no nosso meio, nós temos a base também que a gente vence nos próximos anos, então o Palmeiras tem o eleito hoje que a gente acredita que possa, desse grupo que está aí, muitos possam ficar para o próximo período, então a gente acredita sim que é um trabalho de dois, três anos, a gente já vem falando isso há algum tempo, e as contratações mostram isso, então a gente acredita sim que esses jogadores possam ficar com a gente mais primeiro. Os resultados do Palmeiras mostram o que a diretoria queria, de fato, pelo peso das contratações, pela qualidade que a gente deseja sempre. O Palmeiras tem hoje um grupo muito qualificado, nós temos os grandes jogadores, com condições de brigar por todos os críticos. Esse ano a gente não conseguiu chegar na Câmara do Brasil, não conseguiu chegar na Libertadores, entretanto nós temos o qualificado em condições de disputar o título, e é isso que a gente quer, é isso que a gente espera, é isso que a torcida quer, a gente trabalha para isso, para pontuar, para estar sempre próximo do título, e o Palmeiras vai brigar muito pelo título. Obrigado.